Bem, hoje, essencialmente, é o concerto de apresentação de uma nova associação chamada Concórdia Música. Foi criada em maio deste ano por um grupo de pessoas e, naturalmente, que tem um projeto artístico e quer contribuir decisivamente para a atividade cultural no Conselho do Entroncamento. Portanto, é uma associação que está na base de um grupo coral. Coral, exatamente. Pretendemos, essencialmente, ter performance a nível da arte coral, digamos assim, mas também a nível instrumental. Esta associação resultou de um grupo de pessoas que, já com alguma experiência na arte do coro, pretendeu realmente criar no Entroncamento uma instituição com essa finalidade. As pessoas que constituem a associação e o coro são todas do Entroncamento? A direção é constituída por pessoas do Entroncamento. O maestro Pedro Correia também é nascido e residente no Entroncamento. Na constituição do coro existem pessoas dos Conselhos aqui à volta, o que nos apraz registar, porque realmente são pessoas que têm acompanhado o projeto artístico do maestro Pedro Correia e, como tal, quiseram agora embarcar nesta aventura também, que é nova. E ao fim de quatro meses, se é logo possível, apresentar um espetáculo esta noite? Quisemos, essencialmente, mostrar à cidade o nosso trabalho, que fizemos desde maio, sensivelmente, e, portanto, gostaríamos também que o público, que o Entroncamento, aderisse para avaliar aquilo que é o nosso trabalho. Este espetáculo hoje tem também a contribuição de outros músicos de reconhecida qualidade como forma de enriquecer o próprio espetáculo. Quais são os objetivos da associação? Para além do coro que vai ser apresentado? A associação tem... O coro, como dizia, faz parte da associação, mas não queremos restringir-nos só ao coro. Temos projetos a nível da formação musical e de outros espetáculos na área da voz e da performance a nível de instrumental também. Queremos também levar este espetáculo e outros que se seguirão a toda a região e, se possível, também a nível nacional, através do intercâmbio com outros coros existentes em Portugal. Quem quiser associar-se a voz, o que é que deve fazer? Nós temos... É muito importante essa pergunta porque, sendo uma associação relativamente nova, não tem ainda muitos sócios. Nós temos, nesta altura, uma campanha, digamos assim, de angariação de novos sócios. A cota tem um valor simbólico de um euro mensal e as pessoas que quiserem realmente aderir poderão contactar-nos ou diretamente com qualquer elemento da direcção, mas também através do Facebook poderão aderir realmente a este projeto. Era bom que viessem mais pessoas que se juntassem a nós porque isso iria fazer com que nós ganhássemos mais fogo para continuar com outras iniciativas. Fisicamente, vocês estão aonde? Peço desculpa? Fisicamente. Portanto, qual é a vossa sede? A sede, nesta altura, não existe uma sede própria. Aliás, fizemos em devido tempo um requerimento à Câmara a fim de, efetivamente, saber da possibilidade de uma sede no entronqueamento. Nesta altura, reunimos no SEMP as instalações que, como sabemos, ficam situadas junto ao Jardim da Aranha, mas, naturalmente, a nossa ambição era ter uma sede própria onde pudéssemos funcionar melhor em termos dos nossos serviços. Portanto, é lá que quem quiser também participar no coro se deve dirigir. Exatamente. Os ensaios são nesse edifício e é o local ideal para as pessoas que querem juntar-se a nós se dirigirem lá. A que dias é que ensaiam, só para terminar? Normalmente, à sexta ou ao sábado, conforme a programação, mas, se as pessoas quiserem saber exatamente, em cada semana está o dia exato no Facebook.